E você veio a passeio também? Tá, e você veio com quem aqui hoje? Mas você é australiana? Ah, você é... Caralho, mais alguém da Austrália aqui? Toda a comunidade... Ali, caralho! Hi, hi! What do you do in Australia? Ela é muda, ela não... Austrália! Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Ficou interessado, né?